Ombro com ombro, a trombada, a queda e tal, não precisa empurrar o cara pra pegar outra bola, não precisa empurrar o cara. Aí foi o grande erro do Neymar, na disputa, taco a taco, a briga pela disputa da bola, tudo normal. O que provocou a expulsão do Neymar foi o ato seguinte, extra campo, a bola já estava fora, ele vai lá e empurra o Diallo pra pegar a bola. Aí o árbitro acabou dando cartão amarelo, é lance de cartão amarelo. O Neymar já tinha cartão amarelo, o Diallo também já tinha, tanto é que ele tomou amarelo e vermelho, o Neymar amarelo e vermelho e um abraço pro gaiteiro, vocês vão arrumar uma briga em outro lugar. Pra mim, pra mim, o árbitro agiu corretamente, o Neymar entrou na onda, um cara experiente como ele, o Neymar cansa de tomar pontapé, o Neymar cansa de ser provocado, o Neymar passou uma fase em que ele não estava ligando pra esse tipo de situação, teve um jogo contra o Atalanta, vocês vão se lembrar, que ele tomou as entradas violentas e ele até correu pro árbitro e falou, ó, você tá vendo o que tá acontecendo? Ele não entrou na onda dos caras e foi, eu o elogiei por isso, mas não dá pra elogiar nesse caso, não dá pra protegê-lo nesse caso. Ele foi muito infantil, foi juvena, como a gente diz na linguagem do futebol. Pegou a bola, empurrou o cara, mas pra que isso, cara? Pra que isso? Duas vezes, hein? Duas vezes. Pra que isso? Se fosse o caso, o árbitro ia dar cartão amarelo e o dialô ia ser expulso, porque ele já tinha cartão amarelo. Agora, o Neymar não precisava disso, não precisava, não precisava. E depois, ainda no túnel, bate-boca, confusão, empurra, empurra. Também não precisa disso, também não precisa. E ia apanhar, né, Pascual? Ele foi pra cima do dialô contando com a turma do deixa disso, porque ele ia apanhar. É, porque dentro do campo, se vocês repararem, dentro do campo ele ainda vai conversar com o dialô, pega o dialô pelo ombro, segura o dialô e tal, tenta conversar com ele, mas não tem diálogo. Não tem diálogo. Nesse instante, não tem diálogo. Eu tô me baseando naquilo que eu vi e pelos fatos que aconteceram. Agora, não sei se o dialô tinha provocado, xingado o Neymar, falado alguma coisa, mas isso não é o suficiente pro cara ter o ato, o gesto como teve o Neymar. Eu não vou passar o pano pro Neymar. Ele errou. Errou. E é por isso que tá sendo criticado por toda a imprensa francesa, por alguns ex-jogadores do Paris Saint-Germain e até da seleção francesa, porque ele errou nesse caso. E o Paris Saint-Germain precisa dele. Se ele for agora suspenso por dois ou três jogos, o que pode acontecer, pior ainda pra ele, nessa relação custo-benefício, perto de assinar o novo contrato com o Paris Saint-Germain. Mas ele vai jogar contra o Bayern de Munique, né? Vai jogar contra o Bayern de Munique. Não, certamente. Ele pode pegar até três jogos de gancho depois dessa confusão, mas no campeonato francês, né? Agora, assim, você falou aí, arbitragem, ex-jogadores, imprensa. Eu sei, o Neymar é um dos melhores jogadores do planeta e tal, etc. Todos os holofotes em cima do cara e tudo. Mas não tem um excesso também quando ele faz. Eu sei que não é a primeira e a segunda, mas não tem um... Um excesso... Não é muita gente, assim, crucificando o Neymar, não, professor? É assim, arbitragem, jogador. Arbitragem parece que é um pouco mais rígida, um pouco mais dura. São impressões. É a imprensa lá como se manifesta, ex-jogadores. É o mundo todo... O William foi ele que criou isso, William. Ele que criou isso. Ele que criou isso. Nos Jogos Olímpicos, na Inglaterra, ele foi vaiado no primeiro jogo até o último jogo, por essa fama de caicá e de provocar reações dos adversários. Ele criou isso na carreira dele. É por isso que o Sr. Romani fala que acha que ele é um bobão. Porque ele cria essas situações. Ele criou isso pra carreira dele. Desculpa, professor. Tudo que o envolve repercute mais. Isso não tem dúvida. Agora, justamente por isso, é que ele devia ter cabeça no último minuto de um jogo com o Lille, na véspera de uma semana em que ele vai ser o grande protagonista do futebol mundial de clubes, porque se nas quartas de final da Champions já não tá o time do Messi, já não tá o time do Cristiano Ronaldo, o Lewandowski não vai jogar porque tá contundido. Os holofotes vão pra quem? Vão pra ele. Nem ou pra mim, nem ou pra mim, que a chance dele pegar a bola, comer a bola no meio dessa semana, é muito grande. E a resposta é que ele tem que dar em campo. A gente vai ficar sempre discutindo isso aqui. Era uma repercussão que antes era só do Brasil, muito do Brasil. Neymar Zetis contra Ante Neymar. Aí isso transcendeu, principalmente a partir da Copa do Mundo, com aquele meme dele rolando. Aí isso tá ganhando uma amplitude bem maior. Agora, justamente por saber disso, é que ele tinha que ser suficientemente inteligente pra não sair do campo no último minuto do jogo, dar dois cutucões no cara, como ele deu, não satisfeito com o primeiro, ele foi lá e deu o segundo, deu um empurrão. Então chamou mesmo, chamou, não tem por onde, sabe? Tudo que o Somani falou explica a situação, mas não justifica. Não justifica. A essa altura da vida, vamos parar com isso, com essa história do menino Ney aí. Daqui a pouco volta de novo essa história de menino Ney. Vamos crescer. Ele tem uma responsabilidade maior, gente. Ele é um prato diferente, ele tem que ser diferente também nesse sentido. Não só não é mais menino, como tá deixando passar as grandes oportunidades da carreira por conta da fama, né? Porque ninguém aqui vai duvidar da genialidade, da capacidade que ele tem de jogar bola. Agora, quando ele coloca essa capacidade em segundo plano, ele só se prejudica, porque é isso. Você acha que o técnico do time adversário já não vai falar, dá uma provocada nele que ele cai. Ele tem que entender que é isso. Ele é perseguido? É. Ele toma muita falta? Toma. Mas se ele tiver essa reação, ele vai só prejudicar. Assim, é o time. Ele não tá acrescentando nada na carreira dele. Então, assim, ele não é mais menino e o tempo tá passando e tá passando rápido. Então, essa coisa de melhor do mundo, vamos esperar a melhor temporada, o melhor momento, eu já não sei se eu acredito mais. E também não foi um lance que ele não pudesse apontar e falar pro juiz, olha aí, olha o antijogo aí. Ele ganhava muito mais com isso. A bola ia sobrar pra ele, segundos a mais, segundos a menos. Eu acho que realmente faltou. Faltou aquele, né? Faltou cabeça ali. A Dani falou aí que ela não tá botando mais muita fé nessa história, não, de que vai ser o melhor do mundo, vai amadurecer e tal, etc. O Neymar nunca vai amadurecer, não, o Sormoni? Ah, o Willian é difícil isso, né? Ele é muito mimado, né? Ele é muito mimado, né? A gente vê as atitudes do próprio pai dele. Eu acho difícil, sinceramente. Eu acho... Outro dia até... Já outro dia, não. Já faz um tempo. Até usei a expressão joguei a toalha em relação ao Neymar. Joguei a toalha. Joguei a toalha. Eu, sinceramente, não sei se ele vai chegar, atingir esse status de melhor do mundo, ganhar a bola de ouro da FIFA, da France Football e tudo mais. Não sei. Sinceramente, não sei. Não sei. Acho muito pouco provável. As chances caem no coro dele a todo instante. Ano passado, por exemplo, o Lewandowski ganhou a bola de ouro, ele poderia ter levado. Poderia ter levado. Não conseguiu. Pela primeira vez, Messi e Cristiano Ronaldo não ganham. O que se esperava numa situação dessa de quem fosse ganhar era o Neymar? Era a ordem natural das coisas. E ele não ganha. Ele perde pro Lewandowski. Esse ano, acontece a mesma coisa. Cristiano Ronaldo e Messi estão fora da fase mais aguda da Champions League. O Neymar está lá. dizendo o que o professor acabou de falar. E o Lewandowski está machucado. Então, veja a sua situação. Em duas oportunidades, nós tivemos aí o melhor do mundo, não sendo, recentemente, não sendo nem o Cristiano, nem o Messi. O Neymar não ganhou. Ele perdeu pro Modric e perdeu agora pro Lewandowski. Eu acho ele muito infantil também. Concordo. Concordo com tudo que está sendo dito aí. Concordo com tudo que está sendo dito aí. Agora, eu volto a dizer, eu não vou querer convencer ninguém, entendeu? Eu acho que ele foi vítima nesse caso aí. Foi vítima. Eu me coloco no lugar dele. Eu sou uma pessoa explosiva, me irrito com muita facilidade e eu no lugar dele talvez tivesse feito a mesma coisa.